Oi, se liga que tá chegando aqui na programação do Multishow um novo programa de humor e quem traz todos os spoilers pra gente, claro, é ele, o nosso repórter Alen Lim. Só que eu já vou adiantar aqui uma novidade, hein? Vem aí, Leandro Rassum e a sua família paraíso. O que será que vai dar nisso? Olha aí. Família, família, papai, mamãe, tia. Família, família, almoça junto todo dia. E aí, minha gente linda, toda semana vocês sabem que eu trago as novidades da programação do Grupo Globo. E hoje eu vou destacar e dar as boas-vindas também pra ele, Leandro Rassum, que tá estreando um novo humorístico aqui no canal, hein? Tudo bem? Tudo jóia? É o Família Paraíso. Um programa de humor sobre a terceira idade que trata o tema de uma forma leve e traz um novo olhar dessas casas de repouso, onde as pessoas são felizes. E nesse programa, a terceira idade é desmistificada com muito humor e diversão. E a história é a seguinte, ó, Leleco, que é o Leandro Rassum, ele perde o carro velho que ele tinha. E aí, pra recuperar a grana, né, ele vai trabalhar na Casa Família Paraíso, que é uma casa de repouso. Eu fico imaginando o que é que esse porno vai aprontar lá dentro. Com seu jeito despojado e sua pouca experiência, Leleco transforma a vida dos moradores que se divertem muito com suas trapalhadas. E ninguém segura esse Leleco. Opa, olá, tudo bem, gente? Muito prazer. Eu sou o Leleco, professor de hidroginástica de vocês. A partir do dia 16 de maio, de segunda a sexta-feira, 10h30 da noite, Leandro Rassum estreia a primeira temporada do Família Paraíso, aqui no Multishow. E aí E aí E aí E aí Obrigado.